Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento, raio-bate e baterias automotivas. Ligou, pediu, chegou. Alumiaste, alumínio e acessórios. WhatsApp 987134373. Bebelu Sanduíches, o melhor ponte da Avenida Bel Cabral. MC Caixas e Arte em Laser. Tudo em caixas para sua festa. WhatsApp 99197-8996. Restaurante Pedacinho do Ceridó. Venha se deliciar com a culinária ceridoense. Pronto Pet e Vette House. O seu amigo Pet em boas mãos. WhatsApp 99623-8588. Agamassa Supercola. É mais qualidade para a sua obra. WhatsApp 4103-2663. E o Mandou Bem é assim, empreendedorismo direto, puro e na veia. Vamos conhecer hoje duas histórias maravilhosas. Um de um plano de funerária, que muita gente fica preocupado. Ah, será que eu compro? Será que eu não compro? Mas que todo mundo precisará um dia. E a outra história de um empreendedor que começou vendendo nas bancas de revistas de Natal, que trabalhava, vendia para mim, inclusive, na minha banca. Mas eu não vou contar a história não. Deixa que ele mesmo conte. Eduardo Paixão, muito obrigado. Participado mandou bem. Obrigado você pelo convite. E dividi com a gente um pouco dessa história vencedora, que eu conheci há mais ou menos uns 17, 15 anos mais ou menos. Por aí, por aí. Já faz bastante tempo. Eduardo, você é paranaense? Sou, sou curitibano, nasci em Curitiba. Eu sou potiguar de coração, porque eu moro aqui desde os meus 4 anos de idade. Certo. Eu sou mais potiguar do que curitibano. Então, vamos lá. Você é um cidadão natalense e tal. Você trabalhou em que, Eduardo, o Paixão, antes de começar onde você está hoje? Ah, eu já trabalhei com muita coisa. Por exemplo? Muita coisa, de verdade. Eu trabalhei desde garçom na praia, de Ponta Negra. Lá nas barracas. Exatamente. Alocava prancha na praia. Vendedor de alma chips, como você me conheceu lá há muitos anos atrás. Depois trabalhei na Unilever. Trabalhei, mas sempre com um pensamento muito empreendedor, sabe? Sim. Eu brinco até com a minha esposa hoje em casa e falo assim, olha, na quarta série, quando eu não tinha dinheiro para comprar os doces que eu queria, eu hoje sei o que se trata, né? Eu permutava com a senhorinha Dona Maria da banca os papéis de carta, que hoje o pessoal nem conhece muito bem o que que é. É. E eu pegava aqueles papéis de carta, levava para a escola, vendia para a meninada, né? Conseguia ter uma permuta para poder comprar os doces que eu queria dentro da lanchonete lá da Dona Maria. Você vendia os papéis de carta para as meninas, principalmente. Exatamente. Exatamente. Tem a gente que fazia coleção de papel de carta, né? É, Yellow Kid, aquela coisa toda. Eu levava uma pasta muito bonita, então eu vendia isso. Para encantar, evidentemente, né? Para encantar, exatamente. Vender, arte de encantar. Exatamente, exatamente. E aí a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Com o passar da vida. Eu tenho, graças a Deus, tenho uma família muito abençoada, que me sempre incentivou, né? Sempre me deram valores às coisas que eu fazia, né? Então, se eu fosse limpar um quintal, eu ganhava. Se eu fosse buscar um pão em um lugar diferente, eu ganhava alguma coisa. Na verdade, isso era um incentivo para você começar a ver empreendedura, né? Exatamente, exatamente. E foi assim que eu enxerguei. Então, eu vim devagarinho, né? Subindo degrau, degrau, desde o entregador de pizza, em várias outras coisas que eu trabalhei aqui em Natal, né? E a gente trabalhou já bastante coisa, bastante coisa mesmo. E graças, assim, aos patrões que acabam sendo pais, que acabam te ensinando muita coisa, né? Isso é importante. Muita gente olha para os patrões assim, meio com raiva, ah, porque está ganhando dinheiro nas minhas costas. Não, eu olhava para eles com admiração, porque... Paixão, tem uma coisa interessante. Paixão, olhava com paixão, né? Exatamente, com admiração, com paixão. Olha só, paixão. Muita gente, quando eu falo, ah, eu tive uma banca de revistas, eu trabalhava de seis da manhã, às onze da noite e tal. Muita gente, às vezes, nem acredita, mas está aí uma testemunha ao pular. Eu sou testemunha. Eu sou testemunha. E outra coisa, nossa banca, você chegava lá, a gente estava sempre de bom humor. Sempre. Mesmo trabalhando sábado, domingo, feriado, dia santo. E é o que eu digo para as pessoas que querem vencer na vida. Todo mundo quer vencer, todo mundo quer se dar bem, quer prosperar. Mas poucas pessoas querem se sujeitar a pagar o preço do sucesso, a pagar o preço para melhorar de vida. E não mudei nada, é a mesma coisa. Eu brincava, tratava todo mundo muito bem. E eu tive o privilégio, né, Júcia, de acompanhar você até no começo dessa sua carreira, porque acabou que nossos destinos se cruzaram em outros momentos. Eu comecei a trabalhar com uma empresa de evento corporativo, do Andrade, que você conhece, do Felipe, né? São meus grandes amigos até hoje. Mandar um abraço para o Felipe, né, que é um gente muito boa. Grande amigo, grande amigo. Meu primeiro apresentador da Lasertec foi ele que me indicou o que comprar. Eu lembro, eu trabalhava com ele naquela época. Era lá em Candelária, né? Exatamente, exatamente. E aí eu tive esse prazer de conhecê-lo e depois você foi seguindo o seu caminho e eu fui para um outro caminho, que foi trabalhar numa empresa gaúcha, que veio trabalhar aqui no Rio de Janeiro. Foi se organizar aqui. Isso, foi se organizar aqui, administra o Teatro em Achuelo, né? E administra outras casas no Brasil, né? Certo. E a empresa naquele momento ainda era um âmbito muito familiar, então foi bacana porque a gente conseguia ter muito acesso ao dono da empresa, aos diretores da empresa e isso fez com que os laços fossem se estreitando, que é importante. E você foi aprendendo, né? Com certeza, demais. E hoje, esse mundo deu uma volta por cima, você deu uma girada, 360 graus. Você hoje trabalha onde? Hoje eu trabalho para Opus ainda, né? Há 12 anos já, que vai fazer 12 anos que eu trabalho para a Opus, né? Hoje é a maior empresa de entretenimento da América Latina e eu sou um dos coordenadores aqui da região Nordeste. Então eu sou responsável por três casas aqui. Viajo vivo nessa ponte aérea Recife, Natal e Fortaleza, porque são três teatros que a gente acaba administrando e cada dia um aprendizado novo, né? E tem que uma coisa, gerir estrela não é fácil, né? É difícil, mas... Não precisa responder, eu sei que vai lhe comprometer, eu sei. Não, não, de forma alguma. Mas assim, a entrega é importante demais, né? A gente sabe que nada é mais importante que a entrega. Então, para nós, vender o sonho para o cliente é importantíssimo. É porque vocês, na verdade, vocês atuam em três estados e fazendo shows de teatro, shows musicais e tal. Exatamente. Então, às vezes, tem muitas estrelas, né, que exigem... Assim, a empresa que eu trabalho, ela atua no Brasil inteiro, né? Ela é uma empresa já de porte nacional. Mas a parte que me diz respeito, realmente, é aqui no Nordeste, né? É uma coisa mais regional. Tá, mas quando chegam essas estrelas no teatro, como é o relacionamento dela com vocês? Olha, tem alguns artistas que são muito humanos, né? São muitas pessoas, como eu e você aqui, conversando, tranquilo, senta ali no bastidor, ali, a gente conversa normal, sem nenhum tipo de vaidade. Mas alguns, eles... Gerir vaidade não é fácil, né? É difícil, é difícil. E gerir esse grupo que trabalha com vocês, certa quantidade de pessoas que dependem de você, como é? Olha, é um desafio, mas graças a Deus eu tenho, assim, pessoas muito capacitadas, né? E isso é importantíssimo. Então, eu tenho, assim, técnicos de som, de luz, palco nas casas que conseguem me dar um feedback importante, né? Para a gente poder melhorar sempre a nossa entrega. Como é que é feito? Porque as pessoas vão para um teatro e já chega lá na hora, tudo muito bonito, tudo bacana, mas não sabem que por trás... Por exemplo, eu dou palestras no Brasil e fora do Brasil e poucas pessoas sabem que você vai antes, que você ensaia, que você faz um preview, né? Tem todo um trabalho prévio, né? Quando as pessoas chegam naquele teatro ali, lindo, deslumbrante, não sabem o quanto é trabalhoso, né? É muito trabalhoso. Quantas pessoas empregam, por exemplo, você emprega num show de grande, de médio porte? Quantas pessoas são utilizadas em média? É diretamente, em torno de umas 30 pessoas. Diretamente. Indiretamente. Fora a equipe do artista que chega, né? Sim, sim, sim. Indiretamente, de carregadores, camarinha. Aí a gente pode, dependendo do espetáculo, chegar a 200, 300 pessoas diretamente. Assim, diretamente, quero dizer. Maravilha. No caso das empresas, né? E você aprende tudo isso aí? É, a parte do palco é minha responsabilidade, que não dá pra gente gerir três casos ao mesmo tempo, né? Então, a parte do palco, eu tenho, graças a Deus, grandes amigos que trabalham comigo e gerem outras partes dos teatros, né? E a gente soma, né? Faz uma soma pra poder entregar. Aí você chama, é um som que você contrata, né? Ou o som é do teatro também? É, o som é do teatro. A gente preza muito pela qualidade, né? Pelo encantamento mútuo, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem um equipamento hoje lá, que é um equipamento, um dos mais modernos do mundo, eu posso dizer, sem sombra de dúvida. Nas três casas. Então, a gente hoje, a gente pode fazer uma entrega muito fantástica pra os artistas. E nós temos muito orgulho do Teatro Reachuelo, porque todas as pessoas, eu já dei três palestras lá, e sempre que eu vou lá, e sempre que eu conheço alguém nesse mundo lá fora, todas as pessoas que passam pra aquele teatro, dizem, você é extraordinário, a acústica é maravilhosa, o som é perfeito. Exatamente. É muito bom. É um, eu acho que é um dos legados mais importantes que o senhor Nevado deixou aqui pra o Rio Grande do Norte. E é um visionário, né? Porque as pessoas não acreditavam, né? É uma ferramenta cultural sem precedentes nesse estado, né? É o maior teatro do Rio Grande do Norte. Posso dizer, sem sombra de dúvidas, que é o melhor teatro, é o melhor em infraestrutura do Nordeste. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir lá no formato pista, porque ele, além de tudo, é uma casa dançante. Não, não, formato pista não. É, ele é mutante, então assim, ele é tanto teatro como uma casa de show. Ah, beleza. Então aproveita aqui pra lhe convidar num próximo show que a gente tiver lá pista. Se Deus quiser. Vai lá, leve sua esposa. Vou sim. Pra aproveitar. Eduardo, qual é a mensagem que você diria pras pessoas que estão começando numa empresa pequena ou começando num emprego pequeno e que pode motivar essas pessoas a dar uma repaginada na vida e saber que tudo, o impossível está entre as duas orelhas, no meio da cabeça. Naquela câmara. Tá. Olha, a mensagem que eu posso deixar pras pessoas é o seguinte, acreditem naquilo que vocês têm como ideia, como sonho. Não achem que sozinhos vocês vão conseguir fazer tudo, porque vocês não vão. Vocês precisam ter parcerias, ter amigo, ter família pra poder ajudar vocês. É importante você ter um amparo. Um amigo pode não te ajudar financeiramente, mas na pelada faz você ter um pouquinho mais de calma, desestressar pra ter paciência no outro dia, pra trabalhar. Enfim, você precisa ter uma equipe atrás de você pra você poder crescer. Então, faça contatos, forme amigos, time e sempre seja o motivo de orgulho pra todos eles. Faça a coisa certa, uma linha reta que tudo vai dar certo. Uma hora vai dar certo pra você. Pra mim, deu. É a paixão na veia pelo empreendedorismo. É isso. O nosso Mandobem é assim. O tempo todo, gente que gosta de fazer o que faz, que ama o que faz, o Mandobem vai pra um rápido intervalo, agradecendo demais a você, paixão, e dizer, voltaremos rapidamente em minutos com muita paixão pra continuar a história de empreendedoras.